A Covid-19 gerou uma série de impactos em toda a sociedade e no mercado corporativo não foi diferente. Mas o que os líderes de uma companhia devem fazer para evitar mais turbulências a partir de agora? E o que deve ser feito para superar os desafios do pós-pandemia? É sobre isso que a gente vai falar no InsiderCast de hoje. Sejam bem-vindos, Insiders, a mais um episódio. Hoje a gente tem a honra de receber aqui com a gente a Lídia Abdala, que é CEO do Sabin. Lídia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada. Obrigada. É um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa vivência, experiência. Espero que seja rico para todos. Com certeza. Demos certeza que será muito rico, Lídia. E para falar aqui com a gente, lógico, eu não estou sozinha. Temos eles, os maravilhosos meninos iluminados e belíssimos do InsiderCast. Primeiramente, ele vindo da cidade de... Nossa, você já sabe de quem eu estou falando. Ele está elegantérrimo hoje. Tirou o terno do armário. Só para este episódio maravilhoso. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Fábio Oliveira, sempre a apresentação sua é cada vez melhor. Impressionante. E hoje a gente tirou o terno aqui porque a gente já falou de um tema super bacana, que é a liderança. Vamos se vestir como os líderes. Vamos colocar um terno, ficar um pouco mais... E estamos recebendo aqui a Lídia Abdala, senhor do Grupo Serio. Uma honra recebê-la com a gente. E, claro, recebendo o homem das luzes de Las Vegas. Clayton Lúcio. Clayton Slim Lúcio. Obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado, Lídia, por estar nos convites. Acho que vai ser sensacional esse bate-papo. Hoje está sendo um dia típico, né? Chove aqui no litoral. Acho que deu até para ouvir um barulho de chuva lá na apresentação da Bárbara, porque ela também está no litoral. E a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que seria a liderança na pandemia, né? Lídia, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a importância do papel da liderança no pós-pandemia? Bom, quando a gente fala de pós-pandemia, né? Se é que nós já estamos chegando lá, acredito, né? Tenho muito otimismo de que em breve a gente vence essa pandemia. Eu digo que nunca o papel do líder foi tão fundamental. Quando a gente olha para a liderança, pensando lá nas lições básicas de liderança, né? Que líder é aquele que está junto, é aquele que vai junto no caminho, que vai iluminando, que vai traçando estratégias. Mas eu digo que o líder, neste momento, ele nunca foi colocado tão à prova também. E aí muito o seu lado humano. Porque nós vimos, nós nos deparamos com um momento de muitas incertezas. E aí tudo aquilo que muitas vezes a gente está acostumado, como líder, presidentes, diretores, gerentes de empresas, ou à frente dos seus negócios, é sempre ter um planejamento, sempre utilizar as métricas e seguir, sempre olhar para os indicadores e, de repente, a gente viu isso tudo ir para o ar. E a gente não sabia como que ia ser o dia seguinte, como que ia ser o mês seguinte, né? Eu sou líder de uma empresa do setor de saúde, então vocês podem imaginar, né? O que foi a nossa vida desde o início dessa pandemia. Com inúmeros desafios, com inúmeras, sem dúvida alguma, como empresa de saúde, também muitas lições aprendidas e muitos novos negócios aí saindo e sendo implementados. E a liderança, nesse momento, talvez o principal que vai ser a importância é da gente ter entendido isso, o papel do líder humano. A importância da humanização na nossa liderança, de entender que nós somos líderes e nós, sim, temos que nos mostrar como vulneráveis que somos, e utilizar isso a favor da nossa equipe, utilizar isso para aprender com os erros, para construir de novo novos caminhos, para estar mostrando para a nossa equipe como chegar e chegar junto. Eu acho que essa será a importância do papel do líder nesse momento de pós-pandemia. Sim, aquele líder que consiga conciliar e alinhar metas, objetivos estratégicos, indicadores, mas com a humanização, com o líder que, de fato, se preocupa com a sua equipe, com as suas pessoas. E eu falo sempre muito isso, o papel da liderança nesse pós-pandemia tem exigido de nós e exigirá, quando essa pandemia, de fato, passar, que sim, a gente, como líder, a gente deve ser assertivo com os temas, a gente deve ser duro nos assuntos, mas não com as pessoas. As pessoas precisam de nós, empatia, sim, carinho, cuidado, acolhimento, e diretrizes para seguir no caminho junto. Lídia, você falou de pontos importantíssimos, a questão da empatia. Até você citou um trecho da questão da humanização. Me veio até em mente o livro da BNB, que é o Coragem de Ser Imperfeito, e você citou com muita maestria essa questão das relações humanas, que ganharam muita relevância agora na pandemia e tendem a continuar nessa pandemia. Eu queria entrar um pouco mais a fundo, Lídia, com você, na questão dos desafios. A gente vai passar por esse período, mas como fica agora essas relações que já sofreram transformações na pandemia, agora nesse novo normal, como muitos dizem, ou um novo mundo, como outros falam? Bom, eu acho que o líder deve estar pensando sempre, primeiro, em ter muita resiliência. A gente viu a importância da resiliência nesse momento. E quando a gente fala de resiliência, não é a resiliência de se conformar de novo, de achar que tem que absorver tudo, dar conta de tudo. Mas não, é uma resiliência no sentido de enxergar que não deu certo por esse caminho, vou construir outro, vou criar, não deu certo, eu digo sempre isso aqui, não deu certo por essa porta, fecha a porta, pula a janela e encontra uma outra forma. Isso é resiliência, a capacidade do líder de estar encontrando novas formas de fazer uma atividade ou de chegar a um objetivo, e estar junto com a sua equipe, sem dúvida alguma, a capacidade de inovar, de fato, estar olhando para o futuro, construir esse futuro juntamente com a equipe, juntamente com a empresa. Então, essa capacidade de inovar, ela é fundamental, já era nos negócios, e agora que a gente está falando de transformação digital, do mundo muito mais online, muito mais virtual, sem dúvida alguma, essa nossa capacidade de estar sempre buscando o novo, o diferente, as mudanças vão ser fundamentais. E, mais uma vez, eu acho que aí, ter de fato a tolerância ao erro, é impossível a gente inovar se a gente não for tolerante ao erro. E ser tolerante ao erro, é claro que imaginem nós aqui, eu que estou à frente de uma empresa de saúde, e nós, a saúde, temos isso muito forte, nós não podemos errar, porque nós estamos lidando com vidas, com seres humanos, e que determinam, muitas vezes, tratamentos, diagnósticos, e que é tão importante. Mas, nós estamos olhando para controle de processos, para gestão da qualidade, para equipamento, para tecnologia, isso tudo muito bem controlado. Mas, quando eu digo de ser tolerante ao erro, são nas novas ideias, nos novos projetos, o líder que não se permitir, de fato, muitas vezes, até errar num projeto, mas tentar, ele não vai estar conseguindo, tanto é transformar o seu negócio, e também conduzir a sua equipe para um novo patamar, seja de negócio, seja de modelo de negócio, seja de um novo produto. A capacidade de engajar as pessoas, de trazer o time junto, o líder não consegue, não vai conseguir fazer nada, se não tiver o seu time junto, e quando a gente fala de engajamento, de pessoas, a gente está falando, sobretudo, de relações de confiança, de como eu estabeleço, e eu crio, com os meus times, com a minha equipe, relações de confiança, e relações de transparência. A relação de confiança, ela é construída no dia a dia, nas pequenas ações, nas pequenas atitudes, mas é fundamental para a gente, de fato, ter o melhor resultado da nossa equipe. Então, acho que são algumas das, sem dúvida alguma, dos desafios aí, que a gente deve estar enfrentando como líder nesse cenário, como nós devemos buscar ser líderes melhores a cada dia. Lídia, e ainda nesse assunto de desafios, eu queria aprofundar um pouquinho mais contigo, inclusive, sobre a tua resposta mesmo, você está com várias competências que o líder precisa ter, mas como realmente fazer isso na prática? Quais são as ações práticas para os líderes fazerem isso com as suas equipes? Eu acho que é, de fato, se aproximando, estamos próximos dos seus times e das suas equipes. No dia a dia, o que nós falamos sempre, a gente teve uma experiência no Saving que foi muito forte, que a gente, nesse momento de pandemia, muitas áreas em home office, mas 80% da nossa empresa, ela é linha de frente, atendimento ao cliente, área de realização dos exames, equipes e times dentro dos hospitais, e lá no início a gente tomou uma decisão, foi uma decisão difícil, que foi, vamos ficar em home office, alta liderança, diretores, gerentes corporativos e tudo, e aí eu tomei uma decisão, foi uma decisão muito pessoal, olhando para risco, para todos os cuidados, com todos os protocolos, mas eu falei, eu vou continuar aqui, vou continuar aqui junto, no escritório, junto com as minhas pessoas, eu não tenho como, eu não tenho como dizer para as minhas equipes, ó, entrem na casa dos pacientes, né, vão fazer os exames, vacinar em casa, atender os hospitais, e eu não estar junto com eles, e nesse momento, meu time veio junto, né, diretores, gerentes corporativos, claro que a gente teve todos os cuidados, tanto de protocolo, momentos em que a gente se revezou na empresa, né, para garantir todos os protocolos de distanciamento, todos os protocolos de segurança, mas nós estávamos perto das nossas equipes, e dos nossos times, né, e vocês não imaginam o quanto fazia diferença, eu digo isso, né, muitas vezes eu vi as pessoas passando, a minha sala tem uma, uma porta toda de vidro, né, ela é inteira de vidro, não é fechada, e eu vi muitas vezes as pessoas passando lá longe, né, na porta, e aí eu vi as pessoas olhando para cá, olhando para mim, porque eu sabia o que elas estavam buscando, né, elas queriam saber naquele momento, né, se estava tudo bem, né, se eu estava aqui e se tinha, né, alguma estratégia sendo alterada, mas as pessoas buscavam confiança, então são nessas atitudes, a atitude da proximidade, a atitude da comunicação clara, né, e isso a pandemia trouxe muito forte para a gente também, nós comunicamos com muita transparência, em tempo real, tudo o que estava acontecendo, momentos em que a empresa, né, teve, nós tivemos meses no começo da pandemia, que nós caímos 60% da receita normal, porque as pessoas pararam de usar os serviços, de ir no médico, de fazer cirurgias, e só procuravam o exame de COVID, né, então, assim, naquele momento, a gente foi claro com as pessoas, ó, nós vamos dar férias coletivas para grande parte, nós estamos fechando 30% das nossas unidades, porque a operação, não tem cliente para estar atendendo tudo isso, então a gente usou uma comunicação muito clara e transparente o tempo todo, com isso eu consegui trazer a confiança das pessoas, as pessoas sabiam, né, que a notícia fosse boa ou ruim, eles iam estar sabendo a verdade, e aí eu digo, falar a verdade sempre, criar momentos, né, com os times, com as equipes, em que a gente escute as pessoas, né, ouvir, a escuta de fato ativa, eu digo que essa é uma das capacidades, talvez mais importantes de um líder, mas crie momentos, né, para você ouvir a sua equipe, seja uma reunião online aqui no Zoom, né, aqui a gente faz um programa que se chama De Frente com a Presidente, né, e que a gente reúne pessoas, antes da pandemia era no auditório, agora é no Zoom online, onde as pessoas ali, é um encontro meu com colaboradores, não tem cargo de liderança, não tem RH, sou só eu com eles, e eles podem perguntar o que eles quiserem, eles podem perguntar desde, coisas da minha vida pessoal, desde estratégia de empresas, alguma curiosidade que eles tenham, mas é um espaço onde, de fato, eles podem falar, e eles serão ouvidos, né, e quando eu falo da capacidade de ouvir, de escutar, muitas vezes a gente, é, é, faz o que está ouvindo, mas não assimila aquilo que está ouvindo, e as pessoas querem, de fato, serem ouvidas, e eu digo que muitas vezes a gente, como líder, o líder, todo mundo espera muitas vezes da gente, a gente falar, né, a gente falar, falar, da diretriz, passar instruções, mas muitas vezes o mais importante para o líder é saber ouvir, né, e ouvir de fato com o coração, ouvir com a mente aberta, né, para poder dar, as decisões serão mais assertivas. Então, eu acho que, que é com exemplo, né, e que a gente faz no dia a dia, a gente está próximo das nossas pessoas, e saber que quando a gente fala de engajamento, né, de time, a gente tem que ser muito claro nos nossos metas, nos nossos objetivos estratégicos, e também estar disposto a mudar muitas vezes, e ter velocidade na mudança, então, eu digo isso sempre, que a gente não fique apegado, né, a nenhuma estratégia, principalmente se ela estiver dando errado, muda rápido, né, eu falo isso para o meu time o tempo todo, e eles veem isso acontecendo, né, a gente não, eu digo aqui, a gente pode até errar, mas a gente não tem apego ao erro, e a gente não repete o erro, a gente segue em frente, então, as pessoas veem isso acontecendo, né, e para você fazer isso, você tem que no dia a dia, estar acompanhando junto com eles, né, e aí, independente do tamanho da empresa, se é possível você estar acompanhando mais de perto, com uma intensidade maior, melhor, mas crie, né, rotinas, e crie momentos com as equipes, tanto de escutar, de ouvir, e de dar as diretrizes de forma sempre muito clara, transparente e verdadeira. Que legal, Lidia, durante a sua fala, deu para perceber muito, do que eu vou trazer agora, que é uma curiosidade, né, você foi trainee, de trainee a CEO dentro da Sabin, né, e nesse processo, você construiu uma carreira de liderança e gestão de pessoas, muito voltadas à diversidade, né, e é muito legal, durante a sua fala, que você mostrou, por exemplo, que você tem o bate-papo com o presidente, onde as pessoas têm acesso a você, é muito legal isso, porque mostra que você realmente é uma líder, preocupada com cada setor da sua empresa, né, da empresa que você é gestora, e que você genuinamente quer saber o que está acontecendo, e você quer ouvir, é muito legal isso, porque assim, como você disse na sua fala, muitas vezes as pessoas esperam do líder as respostas, mas normalmente, né, comumente, na verdade, às vezes aquele subordinado que está ali, do seu lado, ele pode ter uma visão muito mais assertiva, e ele pode trazer uma resposta muito mais, como posso dizer, contundente para aquela situação, e é legal ter essa exputativa, porque você percebe isso, mas voltando, né, quais foram os maiores aprendizados, que você teve durante essa trajetória, que você vem trilhando desde 2003, no SEIB? Bom, eu digo que, assim, ao longo da minha trajetória, né, eu tive muitos desafios e muitos aprendizados, né, eu entrei no SEIB em 99, como trainee, era recém-formada, e a minha formação em farmácia e bioquímica, eu vim da área de saúde, então, e fazendo, né, a migração da minha carreira, né, de uma área de saúde para uma área administrativa, ela trouxe, sem dúvida alguma, muitos desafios, que é buscar competências, conhecimentos, né, na área de gestão, na área administrativa e financeira, que eu não tive no meu curso de formação, e, então, ao longo da minha carreira, eu me especializei, né, na área de saúde, fiz meu mestrado na área de ciências de saúde, mas sempre gostei, né, de liderar, sempre gostei de estar próximo das pessoas, e aí, logo, três anos depois, eu já tinha assumido um cargo de coordenação, de liderança na empresa, quatro anos depois, eu já era gerente técnica do laboratório, o laboratório é fundado em Brasília, né, no Distrito Federal, em 2003, a gente não era, ainda nem um laboratório, né, da cidade, mas era uma empresa que estava investindo já muito em inovação, tecnologia, gestão da qualidade, e começou, né, a crescer, inclusive, no Distrito Federal, e, com isso, eu fui buscando também, competências e conhecimentos que eu não tinha, então, eu fui fazer, né, uma especialização em logística, depois, gestão financeira, né, e, com isso, a cada ano, né, depois fui fazer um MBA em gestão empresarial, 2009, eu assumi o cargo de superintendente técnica, e aí, já não tinha mais só as áreas técnicas da minha liderança, mas tinha também a área de tecnologia, depois veio a área financeira, então, em todos esses momentos, eu fui buscando novos conhecimentos, novas competências, para ir, é, agregando a minha carreira, em 2010, quando o Seibin, né, desenhou o projeto de expansão geográfica, e assim, nós começamos a sair do Distrito Federal para outras regiões do Brasil, e isso, é, e isso a gente faz com compras de outras empresas, então, eu fui também buscar conhecimentos de fusão e aquisição, de M&As, é, conhecimentos jurídicos, isso tudo foi somando a minha carreira, eu participei ativamente desse projeto de expansão do Seibin desde o início, em 2013, o Seibin já era, então, né, uma empresa com presença fora do Distrito Federal, mais cinco estados, e foi quando as fundadoras, né, doutora Ginete Adoração, elas decidiram criar o Conselho de Administração, e decidiram profissionalizar a gestão da empresa, foi quando eu assumi a presidência do grupo, em janeiro de 2014, que é onde eu estou hoje, e eu digo que vocês veem que a minha história também se confunde, né, com a história do Seibin, eu vou contando a história do Seibin, a minha história, a minha história, a história do Seibin, porque, de fato, a empresa foi crescendo, eu fui, é, e eu fui crescendo junto, né, e eu digo sempre que a empresa me deu oportunidades, a empresa investiu, é, em mim, mas eu também busquei, né, a minha, meu autodesenvolvimento, eu sempre busquei, é, novos conhecimentos, novos aprendizados, que eram de outras áreas, muitas vezes, e quando houve a oportunidade, né, de escolherem uma presidente, que seria uma, uma profissionalização da gestão, eu estava, eu estava preparada para, naquele momento, ser escolhida, e é onde, até hoje, já estou aqui há sete anos e meio, à frente do grupo, como presidente. Oi, Lídia, você comentou que está, desde 2014, né, à frente da presidência do Seibin, e eu queria saber o que mais, assim, mostra para a gente uma líder mulher, né, uma coisa muito mais desafiador, quando você olha o cenário brasileiro, né, e também o cenário global. Quando a gente olha o Seibin, ele tem mais de 5 mil coordenadores, e você vem trabalhando muito essa questão dos pilares, né, do negócio, questão da responsabilidade social corporativa, aceita a vida, a felicidade no trabalho. Eu queria saber, por mais que você seja uma líder, é mais desafiador ser mulher dentro desse ambiente corporativo, e ser uma líder mais desafiadora ainda? Olha, ser mulher, né, nesse ambiente corporativo, eu digo que esse é um grande desafio, não só no Brasil, mas mundial. É claro que é sempre um desafio grande, grande porque nós ainda somos minoria, nós somos hoje maior parte da população brasileira, 54% quase, mas quando a gente vem para a liderança, sobretudo alta, a liderança das empresas, né, isso não, isso não se reflete. Agora, pessoalmente, particularmente, eu estou numa empresa, né, criada por duas mulheres, então, é claro que isso tem também um peso diferente, porque duas empresárias que tiveram filhos, casaram, tiveram suas famílias e sempre conduziram o negócio, então, isso para mim também foi uma grande inspiração e exemplo. Agora, os desafios, eles são imensos, até porque, eu digo sempre isso, meu marido é um executivo, ninguém faz essa pergunta para o meu marido, né, porque, como você consegue conciliar a sua carreira de executivo, de empresário, e de ser pai e de ser marido, mas para as mulheres, todo mundo, né, faz essa pergunta, por quê? Porque, sim, a nossa, a nossa carga, ela é diferente, a sociedade ainda espera isso de nós, né, que a gente se dê conta de ser uma boa esposa, de tomar conta da casa, dos filhos, né, e sim da empresa, então, isso só vai dar certo, a equação só vai funcionar, quando, de fato, né, todo mundo entender, inclusive, os maridos, e todos os homens entenderem que tem que dividir com as mulheres, tudo, né, inclusive as atividades de casa, o cuidado com os filhos, e eu digo que, na minha experiência, é isso que eu faço, tenho um marido que divide literalmente tudo comigo, aliás, muitas vezes, ele, inclusive, faz até um pouco mais nas tarefas de casa e cuidado com o filho, né, porque até antes da pandemia, eu viajava muito, muitas vezes, eu estava visitando as unidades fora de Brasília, e ele estava, muitas vezes, até muito mais, atuando nas tarefas de casa e com o nosso filho do que eu, mas é buscar o equilíbrio agora, quando a gente olha para o mercado, e aí eu estou falando, inclusive, do mercado de saúde, né, o mercado de saúde talvez seja um dos que mais empregam mulheres, né, no Brasil, até pela formação dos cursos ainda, e quando a gente vai para a liderança, a alta liderança, a presença de mulheres é menor do que o que a gente tem de percentual, no SEIB nós temos 77% de mulheres, 74% de liderança feminina, mas nós sabemos que isso não é o que acontece na maioria das empresas, muitas empresas tem aí 50, 60, 70% de mulheres, quando você vai para a alta liderança, isso não passa de 20, 30%, e no SEIB, a gente consegue fazer isso de forma diferente, porque a gente respeita todo mundo, sobretudo nas suas escolhas, nós entendemos que uma mulher, ela não vai ser menos ou mais produtiva, porque ela resolve casar, porque ela resolve ter filho, porque ela está grávida, ela vai tirar licença maternidade, não é isso que define as competências, não é isso que define as entregas de um profissional, eu digo sempre isso, uma mulher grávida, que aí tem o seu filho, olha, você talvez nunca vai ter um profissional, que saiba tanto o valor, o peso do amor, da garra, da luta, de ser exemplo para os nossos filhos, de deixar bons exemplos e um legado bacana e positivo, as mulheres carregam isso consigo, então, de novo, os desafios são muito grandes, o que eu faço sempre, isso é muito comum, muitas vezes eu estou em encontros ou reuniões, em que sim, eu sou a única mulher, ou eu mais uma mulher e 20, 30 homens, presidentes e CEOs de empresa, e eu não vivo uma realidade de preconceito, de dificuldades com relação a isso, mas nós sabemos que a grande maioria das mulheres em muitas empresas ainda acontece, eu me conformo com isso? Não me conformo, eu entendo que a gente tem que estar aí, inclusive, sendo exemplo para a gente mudar esse cenário e, de fato, ter mercado de trabalho, ter mais equidade de gênero, sobretudo nas empresas, e o que a gente faz, de inspirar, de ser exemplo, é também mostrando que a diversidade, a igualdade, a equidade, ela traz mais competitividade para os negócios, a gente como empresa, a gente tem visões diferentes, a gente tem equipes plurais, multidisciplinares, e isso é uma riqueza tremenda para o negócio. Nossa, Lídia, que resposta maravilhosa, me fez lembrar de vários episódios aqui do Insidercast, inclusive que a gente trouxe a Gabriela Pontim, que é uma líder de alta liderança, uma líder de alta liderança, não, uma mulher em cargo de alta liderança, a gente conversou com a Maristela Ianuzzi, que faz parte do grupo da ONU Mulheres, nossa madrinha aqui do Insidercast, é uma liderança feminina nata, que é a Edna Vassalo Goldoni, então, quantas coisas inspiradoras ouvir você falar e relembrar aqui nos traz, não só para mim como mulher, mas acredito eu para os meninos também, até por essa questão que você trouxe aqui no final da tua fala, falando de diversidade, de equidade, de inclusão, em todos os sentidos, nosso time aqui é um time diverso, é tão legal ver, até por isso que a gente tem a frase chavão aqui do Insidercast, que realmente veio de uma inspiração, que foi a Gabriela Pontim, no meio de uma palestra, falar que cuidava também da casa, chegava no final do dia, principalmente no pós-pandemia, no período de pandemia, e ia fazer o jantar para o marido, não tem diferença, entre ser uma líder, ser presidente do SABIN, como é a tua posição hoje, e ser esposa, ser mãe, me chamou muito a atenção o que você disse, de por que só perguntam para uma mulher os desafios, e não perguntam para um homem, por que é tão natural para o homem, estar ali, estar líder, e para a mulher não pode ser, e um dado muito legal que você comentou também, durante a tua resposta, é que 74% do quadro de líderes do SABIN, são mulheres, e a empresa é uma empresa essencialmente feminina, desde a fundação, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, esses dados para a gente, por favor, para inspirar ainda mais quem está ouvindo. Bom, o SABIN é fundado por duas mulheres, há 37 anos, e fizemos 37 anos de fundação esse ano, então, há 37 anos atrás, eram poucas, pouquíssimas, mulheres empreendedoras, empresárias, que criaram seus negócios, e que os negócios cresceram, e estão aí, até hoje, mas eu acho que desde o início, a essência do SABIN foi a essência do respeito às pessoas, da valorização das pessoas, e muito do que eu falei aqui no início da nossa conversa, sobre engajamento de pessoas, sobre trazer o time junto, sobre estar motivando, sobre estar sendo exemplo, é isso que nós vimos ao longo desses anos, nas fundadoras da empresa, e a liderança, que foi sendo formada por elas, foi sempre uma liderança multidisciplinar, uma liderança plural, elas sempre valorizaram muito isso, olha, sim, a gente tem que ter homem, a gente tem que ter mulher, a gente tem que ter branco, a gente tem que ter negro, a gente tem que ter pessoas de formações diferentes, então, a gente tem que ter sim, elas são da área de saúde, assim como eu, mas nós temos que trazer pessoas com formação na área de administração, de engenharia, porque você traz visões diferentes, e como eu citei, quando você tem pessoas com visões diferentes, você tem, de fato, um ambiente propício à inovação, à criatividade, agora, isso foi acontecendo ao longo do crescimento da empresa, e a gente sempre olhando e sendo exemplo para outras mulheres que estavam chegando, como eu disse para vocês, a gente faz aquisição de outros laboratórios, em outras regiões, em outros estados, e nós vivemos num país que é um país continental, com regiões completamente diferentes, o norte é completamente diferente do sul, do sudeste, culturalmente falando, e aí de costumes também, inclusive de olhar e falar assim, não, aqui a mulher não é acostumada a trabalhar e a deixar sua casa, e não estar dando, não ser dedicada a cuidar do filho, e deixar o homem fazer isso, as diferentes regiões do nosso país lidam de uma forma muito particular também, de acordo com as regiões, então a gente chegando em cada um destes lugares, conhecendo outras empresas que a gente ia adquirindo e trazendo para o grupo, a gente foi criando ao longo desses anos, muitos programas, muitos momentos de conversa, como eu citei no início, aí a gente fala como a gente dissemina a nossa cultura organizacional, porque a nossa cultura organizacional é uma cultura muito forte, que é essa cultura que eu falei para vocês, do cuidado com as pessoas, do acolhimento, da comunicação muito clara e transparente, muito foco na comunicação, e uma cultura muito do respeito da valorização das diferenças, nós entendemos que as diferenças, elas contribuem para a competitividade do negócio, e como eu tenho o melhor de cada um, eu só vou ter o melhor de cada pessoa, se aqui eles se sentirem de fato, ouvidos, respeitados, incluídos, e a mulher é assim, eu digo que ao longo do crescimento do Seime, a gente teve inúmeras, tem inúmeras histórias para contar, de como aqui as mulheres nunca precisaram escolher, qual é o melhor momento para eu ter filho, para eu me casar, ah, mas eu quero ter uma promoção na minha carreira, ah, mas se eu tiver filho agora, eu não vou poder fazer o mestrado, por que não? Se eu tiver filho agora, eu não vou poder participar de um processo seletivo para alguma liderança que surgir, por que não? Nós temos um caso, um dos exemplos que nós temos aqui, nós tivemos há uns, acho que oito ou nove anos atrás, era um processo seletivo interno, 99% dos nossos cargos de liderança vem de promoção interna, então é claro que uma empresa que tem 77% de mulheres e 99% das promoções acontecem prioritariamente internas e a gente só busca externamente se a gente não tem essa pessoa, essa competência internamente, isso também fez com que a empresa, ao longo dos anos, fosse mantendo o mesmo nível de liderança feminina, mas nós temos o caso de uma coordenadora nossa que ela participou de um processo seletivo, era uma coordenação de RH para cuidar da nossa área de expansão, de crescimento, e enfim, né, no processo seletivo que ela participou, tinham outros candidatos também, ela foi aprovada e ela estava com oito meses de gestação, e ela foi aprovada no processo seletivo, ela foi aprovada no processo seletivo, ela saiu, teve o bebê dela, e depois ela voltou de licença maternidade e assumiu o cargo dela de liderança. Talvez, né, o mais comum e o mais natural é quem está pedindo a vaga, fala assim, eu não posso esperar, né, quatro, seis meses, eu não posso esperar mais tempo, eu preciso da vaga agora. No saving, não. No saving, a prioridade é sempre a escolha das pessoas, né, e claro, isso a gente faz alinhado e equilibrado com as necessidades da empresa, mas nós sabemos que, se naquele momento ela foi aprovada, isso não, o fato dela tirar a licença maternidade não seria um motivo para excluí-la do processo ou não deixar ela assumir, né, o cargo dela quando voltasse. E eu dei este exemplo, mas são inúmeros que acontecem no dia a dia na empresa. E este exemplo que eu dei, e que muitas vezes acontece também em outras empresas, é aquilo que a gente fala das barreiras invisíveis, né, que muitas vezes as empresas falam assim, não, mas aqui as mulheres podem participar dos processos seletivos, sim, aqui elas têm as mesmas oportunidades, mas na hora que chega lá, na hora de tomar uma decisão dessa, né, de aprovada é uma mulher que está grávida de oito meses e que vai sair, vai tirar sua licença e só vai poder estar aqui, né, para ocupar a vaga daqui quatro, seis meses, é a hora que o responsável, o líder da área, fala assim, eu não posso esperar, o RH se sente pressionado, eu não consigo esperar. Ah, e aí muitas vezes ela é excluída. Então, são exemplos assim, né, que a gente ao longo da nossa vida foi mostrando que era possível, dentro do Saving é possível sim, eu não preciso escolher o momento que eu quero casar, se eu quero casar, se eu quero ter filhos, né, isso não vai me tirar de um processo seletivo, isso não vai impedir que eu tenha as mesmas oportunidades que todos os colegas da empresa têm. E eu acho que é assim que a gente conseguiu ao longo de todos esses anos e também levando, né, esse pilar de diversidade e inclusão que para a gente é tão importante para todas as regiões onde o Saving chega. Lídia, durante a sua fala ficou claro que ter empatia e focar no ser humano retém talentos, sensacional. Você falou de projetos, né, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Quais são os outros projetos ligados à diversidade e inclusão que hoje vocês praticam no Saving? E por que é tão importante, na verdade, por que é tão mais importante falar sobre isso durante esse período que a gente está vivendo? Bom, a gente tem, em 2018, como eu citei anteriormente, a gente crescendo para várias regiões do país, né, e com isso a gente, chegando em regiões, comprando empresas, né, onde muitas vezes a gente ia ver e a diversidade não acontecia da mesma forma, né, que o Saving já tinha implementado, nós achamos que seria importante criar, estruturar um programa de diversidade e inclusão, nós criamos esse programa em 2018, criamos o Comitê de Diversidade ali, e ali nós estruturamos, né, de forma clara, transparente, com políticas, com metas, fizemos um manifesto nosso de diversidade, né, e nós declaramos isso para 100% da empresa, e naquele momento nós, então, criamos o nosso programa de diversidade em cinco pilares, mulher, né, que é o pilar de gênero, raça, orientação sexual, PCDs e geracional. Nós vimos que que a empresa precisa do conhecimento, da maturidade, da senioridade, das pessoas mais velhas, dos profissionais mais velhos, mas também do gás, do oxigênio, né, dos jovens que estão, né, que estão chegando ali com as ideias novas, diferentes. E como a gente alinha e equilibra, né, todos esses profissionais com perfis, ideias e vivências diferentes, né, mas, de novo, o quanto isso dá ciqueza para a empresa. E estruturar esse programa de diversidade foi muito importante, porque nele, além de nós definirmos os pilares, criamos um grupo de afinidades para cada um destes pilares, então nós temos voluntários que são colaboradores da empresa, que criaram, né, que estão nesses grupos de afinidade, os grupos de afinidade se reúnem a cada dois meses, e aí recebem ideias, sugestões, ouvem, né, outros colaboradores da empresa. Cada grupo de afinidade deste tem dois esponsos, e esses esponsos são alta liderança da empresa, gerentes ou diretores executivos corporativos, e isso demonstra, né, o quanto isso é importante e faz parte da nossa agenda principal da empresa, né, porque muitas vezes o assunto de diversidade e inclusão fica lá na área de RH, ou até cria uma área de diversidade, e esse tema fica lá, mas ele não está ali na agenda principal, né, do presidente da empresa, dos executivos, né, das executivas, e da alta liderança. Então, os esforços de cada um desses grupos de afinidade do nosso programa de diversidade são gerentes e diretores executivos corporativos. E aí a gente tem metas, indicadores que a gente acompanha, né, em cada um desses pilares, e isso a gente faz não só para a empresa no geral, mas a gente faz por área, a gente faz para o setor, a gente faz por região, para de fato garantir que em todas as áreas da empresa, em todas as regiões, a gente tenha de fato uma equipe diversa. Assim como é o Brasil, assim como são os nossos clientes. E eu digo sempre isso, quando a gente está olhando, eu falo isso às vezes, né, para outras empresas, colegas, aí eu falo assim, olha, se você não acha, né, que a responsabilidade da empresa, a responsabilidade social com a sociedade, com as pessoas, né, trabalhar a inclusão, de fato trabalhar para a equidade, né, dentro da sua empresa, pense então no resultado financeiro que vai trazer você trabalhar isso, porque você vai ter uma empresa muito mais diversa, com pensamentos diferentes, com visões diferentes, que vai conhecer muito mais o público consumidor, porque o consumidor do nosso país é esse, é um público diverso que é a população do Brasil. Então, o quanto isso traz, como eu disse anteriormente, né, cria um ambiente propício à criatividade, à inovação. Eu digo que muitas vezes a gente paga consultorias caras, né, programas caros para trazer, montar metodologias ágeis dentro da empresa, inovação, criar as suas áreas de inovação, e eu digo, tenha uma equipe de fato diversa em todas as áreas da empresa, né, em todas as lideranças da empresa, que ali, espontaneamente, naturalmente, você já vai estar, sem dúvida alguma, tendo uma equipe que é muito criativa e que vai trazer inovação para a sua empresa. Então, esse programa a gente criou e estruturou em 2018, e a gente tem aí, né, claro, outros programas que a gente participa, somos signatários da ONU Mulheres desde 2016, somos signatários do Pacto Global, fomos referência do Guia Exame de Diversidade o ano passado, como a empresa do ano, e isso tudo, participamos do movimento Mulher 360, que nos traz muitos benchmarkings, e muitas novas ideias e práticas para a gente estar também trazendo, e eu participo de um grupo chamado Grupo Seus Legacy, que é um grupo da Fundação Dom Cabral, líderes e CEOs que querem deixar um legado para a sociedade, para a comunidade, e o grupo que eu participo que é o Grupo de Diversidade, que é o Grupo Impacto, que é, nós queremos, de fato, deixar o impacto e criar um impacto positivo na sociedade, que é trazer diversidade, inclusão e garantir de equidade dentro da empresa e no mundo corporativo. Resumindo, muito legal tudo o que você falou, se fosse resumir em apenas alguma frase, algumas frases seria algo como, se o cliente é diverso, os colaboradores das empresas também precisam ser diversos, porque além de incentivar a inovação, você está atendendo um cliente que é diverso, acho que você falou muito bem isso na sua fala. Lídia, a gente está chegando aqui no momento do InsiderCast, que é o momento desafio, é um momento que a maioria dos insiders mais gostam, que é o momento de tirar o seu crachá do Sabin e falar um pouco dos seus desafios na sua vida pessoal e profissional. Nós vimos aqui que você é graduado em farmácia bioquímica, o seu sotaque mineiro não deixa esconder, muito legal. Eu queria saber, Lídia, um pouco da sua história antes de você tornar a mulher que você se tornou. Essa pergunta é muito mais para inspirar quem acompanha aqui o InsiderCast com as histórias de grandes líderes como você. Você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, claro que sim. Bom, o sotaque, você já matou aí a resposta, sou mineira, e minha família mora no interior de Minas e saí de casa muito nova para estudar, meu pai e minha mãe sempre tiveram muito esse objetivo de estudar os filhos que era importante a gente estudar, formar, ter uma carreira, ter uma profissão e meus pais são comerciantes, minha mãe foi costureira e hoje também é comerciante junto com meu pai e a minha mãe é um grande exemplo de mulher na minha vida sem dúvida alguma que teve três filhos e a vida eu cresci vendo ela trabalhar, trabalhava na loja junto com meu pai, costurava, cuidava da casa, fazia comida e cuidava dos filhos e isso nunca foi um problema, sempre fez com muita alegria, com muito amor, com muita motivação, com muito entusiasmo. Então, para mim, ser mulher, trabalhar, ser mãe, cuidar da casa e enfim, isso nunca foi uma dificuldade, isso nunca foi uma coisa que seria fora do normal e tive muito isso muito forte do meu pai com a minha mãe, que é a valorização do trabalho, mas sempre muito pautado na ética, na honestidade, na integridade, no cuidado, no respeito ao próximo, no respeito com as pessoas. Tive isso muito forte na minha criação. Saí de casa muito nova, tinha 14 para 15 anos, fui fazer segundo grau, morava em uma cidade anterior de Minas, então saí para uma cidade maior para fazer segundo grau, depois cursinho, morei na capital do Horizonte e fui prestar vestibular, passei para a farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Ouro Preto, me formei em Ouro Preto. Desde o começo do meu curso, sempre quis trabalhar com a medicina laboratorial, desde o começo gostava de laboratório, de análises clínicas, o curso de farmácia é um curso muito amplo, mas desde o começo gostava de análises clínicas. E na faculdade em Ouro Preto eu conheci meu marido hoje, que era meu namorado, engenheiro, se formou um ano antes de mim, quando ele se formou, teve uma oportunidade de trabalho em Brasília. E eu me formei um ano depois, tinha até outras oportunidades em outros lugares, não conhecia nada, nem ninguém em Brasília, mas pensei, se eu começar a minha carreira em algum lugar, vai ficar cada vez mais difícil da gente ficar junto e foi por esse motivo, meu marido brinca que eu vim atrás dele para casar, ele não deixa de ser, não deixa de ser verdade, e me formei então um ano depois, me mudei para Brasília e aqui trabalhei no início com farmácia, cheguei a trabalhar em farmácia hospitalar, manipulação, mas gostava de análises clínicas, então fui procurando oportunidades, onde que tinha oportunidade para bioquímico e tinha uma vaga para treinar no Sabin, como eu disse, o Sabin era o terceiro laboratório de Brasília na época, uma empresa pequena, mas que eu entrei e a empresa foi crescendo e eu fui crescendo junto, então me casei em 2001, fiz 20 anos de casada esse ano, já moro em Brasília há 22 anos e meu filho nasceu aqui em Brasília, tenho o Lucas de 14 anos e que digo que ser mãe sem dúvida alguma para mim é um dos grandes, talvez o maior ensinamento, o melhor MBA de administração, o melhor curso de gestão é a gente ser mãe, inclusive porque a gente aprende no dia muitas coisas, mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida pessoal, profissional, foi que a gente tem que fazer o que a gente gosta, e isso não é frase para livro, para entrevista, para podcast, não, isso é a realidade, muitas vezes as pessoas perguntam, eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito, eu sei, em várias regiões do país, eu sempre viajei muito a trabalho, mas isso nunca foi sacrifício, muitas vezes, claro, a rotina é pesada, a cansativa, mas nunca foi sacrifício, não pode ser sacrifício, porque se for sacrifício é ruim, e aí não vale a pena as recompensas e tudo o que a gente conquista, e talvez eu acho que esse seja aí a minha disciplina em todos esses anos, de que logo no início da minha carreira eu fui percebendo que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava, porque era a forma como eu me doava, como eu me entregava e que valia a pena, porque muitas vezes a gente deixa, às vezes, o tempo de estar com a família é para estar trabalhando, mas um não tem que ser melhor ou pior que o outro, os dois tem que ser bons, então foi isso que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, sempre encontrando motivos, desafios que me fizessem gostar e amar o que eu estivesse fazendo, e de novo, não pode ser sacrifício, tem que ter paixão sim, tem que ter desafio, tem que ter o novo, é isso que nos motiva como profissionais, assim eu fui construindo a minha carreira e sempre equilibrando com a minha família, e digo sempre que o tempo que eu tenho muitas vezes com meu marido, meu filho, isso também é disciplina, isso também é uma coisa que a gente cultiva e que eu cultivo muito como pessoa, de o tempo que eu estou com eles, eu não olho se o tempo é muito, se é pouco, se são muitos dias, se são poucas horas, mas o tempo que estamos juntos, a gente vai curtir o tempo junto, a gente vai fazer programas juntos, conversar, assistir um filme, estar junto, e foi assim que eu fui fazendo ao longo da, ao longo da minha vida. Lídia, muito mais do que paixão por análises clínicas, hoje dá para perceber que você tem paixão por pessoas, ficar nítido no teu olhar, na tua fala, quando você fala da sua família, da paixão pela tua história, pelo teu filho, achei muito curioso, muito engraçado você falando, muita gente diz que eu vim para Brasília atrás do meu marido para casar, mas foi muito mais do que isso, você construiu a tua história em Brasília, você construiu a Lídia que você é hoje, da menina que saiu de Ouro Preto, vamos dizer assim, para a mulher, Lídia, que é hoje, referência em liderança feminina para tanta gente, infelizmente a gente está chegando no final do nosso InsiderCast, passou muito rápido, foi realmente uma delícia ouvir você falar com tanta paixão, acho que é essa a melhor palavra para descrever a maneira que você contou sobre a tua trajetória, sobre o saving, sobre as iniciativas, sobre diversidade, sobre inclusão, e agora eu queria pedir para você deixar então um recado final para os nossos insiders e as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Tá ótimo, bom, a minha mensagem final é de dizer que os limites nós é que colocamos como pessoas e profissionais, e se a gente quiser sonhar e realizar os nossos sonhos, é sempre possível, mesmo que a gente tenha que mudar às vezes no meio do caminho, mas que a gente, que vocês tenham sempre muita persistência, que tenham sempre muita determinação, e que tenham sempre isso em mente, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, tem que estar alinhado aos meus valores, qualquer decisão, qualquer decisão, seja a decisão de empreender, de trabalhar numa empresa, de criar uma carreira, de trabalhar numa área, de mudar de área, mas tem que estar alinhado aos nossos valores, tem que estar alinhado com o nosso propósito de vida, o nosso propósito pessoal, para que seja de fato gostoso, para que seja de fato leve, para que seja de fato recompensador. E uma das coisas que a pandemia acho que tem deixado de lição, de aprendizado para nós, é o quanto a humanização é muito mais importante nas relações do que a gente imaginava, pensava, e o quanto ela traz muito mais resultados do que pensávamos. Então, que a gente valorize muito isso no nosso dia a dia, seja num papel de liderança, seja à frente de algum projeto, seja num ambiente onde a gente tem colegas, mas que valorizemos muito a nossa capacidade de cada dia colocarmos a humanização em todas as nossas decisões. E eu digo que se nós somos boas pessoas, se formos bons seres humanos, seremos bons líderes, sem dúvida alguma. Lidia, muito obrigado por ter citado nosso convite, foi um bate-papo sensacional. Bah, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E eu queria deixar alguns insights aqui que eu tive durante o episódio. O primeiro, acho que eu cheguei a falar já, que é o seguinte, empatia retém talentos. Em um tempo tão desafiador como o nosso, reter talentos é fundamental para as empresas. Então, olha para o seu colaborador, olha para o funcionário que está aí como um ser humano, e você vai ver que provavelmente ele vai se dedicar muito mais à sua empresa e provavelmente ele vai pensar muito mais, com mais carinho na sua empresa, nos momentos mais difíceis. E reter talentos é importantíssimo porque com o passar do tempo os funcionários acabam vendo aquela empresa como família porque realmente a empresa se importa com o funcionário e é isso que a gente quer. A gente quer viver em ambientes e ter relações, seja dentro do trabalho ou fora do trabalho com pessoas que se importam genuinamente com a gente. Outra coisa é uma empresa que atende um público diverso precisa ser uma empresa diversa. Eu acho que mais do que nunca isso é necessário no Brasil e no mundo porque as pessoas elas querem ser ouvidas. A pandemia veio para trazer isso de bom, né? Tem que ter algum lado bom nessa história. E eu acho que um dos lados bons é esse. As pessoas elas querem ser ouvidas, elas querem ser mais compreendidas do que nunca. Outra coisa é ter um grupo de apoio é fundamental para ter sucesso. Nem que o seu grupo seja o parceiro desse lado. e principalmente o parceiro do seu lado precisa fazer parte do seu grupo de apoio. Então é muito legal durante a fala da Lígia que ela falou que o marido dela realmente é um parceiro porque quando você tem alguém do seu lado que caminha junto com você te apoia e te empodera a ir mais além o que acontece? Os desafios que antes eram gigantes diminuem um pouquinho e com essa diminuição as coisas ficam mais fáceis de serem realizadas. E para finalizar vou pegar um pouquinho da fala dela também que é faça o que você ama porque quando você faz o que você ama cara você pode trabalhar 10 horas por dia você pode trabalhar 12 horas por dia e ainda assim não será um sacrifício será um prazer será estimulante será revigorante talvez no final do dia você chegue cansado porque a gente precisa descansar mas o pensamento para o próximo dia é poxa está chegando de novo e eu vou trabalhar mais ainda então faça o que você ama não torne a maior parte do seu tempo durante o dia ou a maior parte da sua vida no fardo faça o que você ama não é uma dica motivacional porque para você fazer o que você realmente ama é desafiador muita gente vai falar que você não vai conseguir muita gente vai falar que é loucura o que você está fazendo por exemplo no nosso caso aqui no Insidercast podcast não dá dinheiro muita gente falou isso é deixa para lá muito obrigado Lídia de novo de coração e Fábio é com você poxa obrigado Cleio falou tanta coisa legal Bah muito obrigado Lídia que honra contar com você aqui nesse Insidercast eu vou até recordar uma frase que eu deixei anotada aqui da Bianca Machado que ela fala o seguinte liderança humanizada multiplica resultados e a gente vê que uma vida acaba influenciando outra então se é uma tendência que veio para cá durante a pandemia como a Lídia bem reforçou é essa liderança mais humanizada mais tolerante a erros com escuta ativa e que as relações de confiança tornaram-se mais duradouras realmente a gente fez muitas entrevistas nesse Insidercast e a gente viu que as relações foram colocadas a prova nesse período e mais do que nunca as pessoas conseguiram avaliar quem realmente está junto e quem não está sejam eles colaboradores clientes e parceiros ficou muito isso para a gente nessas entrevistas e com a Lídia ficou ainda mais claro ainda muito obrigado Insiders e muito obrigado Bah Rodrigues é com você obrigada Fá obrigada Cleiton Lídia mais uma vez meu muito obrigada por aceitar o nosso convite e não posso deixar de encerrar esse programa de hoje relembrando a nossa célebre frase aqui que eu citei lá no começo mas não falei a frase para quem ainda não conhece de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas não importa se você é líder se você é liderado se você é trainee todo mundo tem sonho todo mundo tem vontade todo mundo tem desejo todo mundo tem dificuldades anseios e é muito importante a gente preservar e a gente respeitar quem a gente é e quem o outro é isso é o fundamental da empatia é o elemento base da empatia e a Lídia trouxe isso muito claro aqui no nosso episódio de hoje como as outras tantas ideias insights e reflexões que ela propôs que os meninos trouxeram aqui no encerramento relembraram para a gente como é importante esse olhar não através dos olhos do outro mas ao lado do outro você se colocar no mesmo ponto de vista da outra pessoa para você sentir na pele o que é você viver aquela situação para que além sim a liderança seja uma liderança inclusiva e cheia de empatia eu acho que cada vez mais ao longo desses mais de 100 episódios vem se provando por A mais B a importância de assumir essa posição de assumir que cada um tem o seu valor da maneira que é e que a gente tem que respeitar esse espaço respeitar essa vivência respeitar essa história para que a gente possa construir uma nova história eu acho que é um pouco também do resumo do episódio de hoje meu muito obrigada mais uma vez aos insiders que estão aqui com a gente a Lídia que aceitou conversar e bater esse papo com a gente e para encerrar você já sabe se você tem uma dúvida sugestão ou crítica manda lá no nosso e-mail contato arrobainsidercom.com e siga a gente nas redes sociais no Instagram no LinkedIn arrobainsidercast e no YouTube também caso você esteja ouvindo e não vendo a gente então meu muito obrigado a vocês por estarem aqui mais uma vez com a gente e a gente se vê no próximo episódio até lá tchau